A gente sempre tem, né gente, algumas professoras, alguns professores preferidos, não tem pra onde correr, eles fazem parte da nossa história e sempre ensinam muito mais do que português ou matemática ou história ou geografia. O professor Diego Moreira, repare, viu, o professor Diego Moreira de Mossoró, no Rio Grande do Norte, por exemplo, com certeza ensina também o valor do vínculo e do afeto. Um vídeo dele com as crianças na escola, publicado numa rede social, já tem mais de 20 milhões de visualizações e diverte, porque pra toda pergunta que os alunos fazem sobre quem o professor prefere, a resposta é a seguinte, olha só. Ficar em casa dormindo ou ficar nois ser os alunos? Os meus alunos! Pensar em seu namorado ou não? Meus alunos! Você prefere sua mãe ou seus alunos? Minha mãe ou meus alunos? Meus alunos! Você prefere ficar rico com os meus alunos? Se eu prefiro ficar rico com os meus alunos? Os meus alunos! Ai meu Deus, que delícia! Não tem caminho melhor do que o da educação, do respeito e do afeto. Diego Moreira, professor de educação física, é um exemplo disso. Eu também tenho uma professora preferida, é a minha mãe. Por mais de 20 anos, essa mulher se dedicou com amor e compromisso à educação, até que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune e acabou se aposentando por invalidez. E em nome dela, da minha mãe, de dona Raquel, que deve estar me assistindo, Tia Raquel, agora eu saúdo e brindo a vida de cada um de vocês que se dedicam de corpo e alma a ensinar. São vocês, professoras e professores, e só vocês sabem o tanto de desafios que enfrentam todo santo dia para continuar cumprindo a missão linda de educar. Deveriam ser mais valorizados e sim, deveriam ser mais respeitados e sim, deveriam ser melhor remunerados e sim. Pergunte a uma médica, a um vendedor, a uma dona de casa, a um arquiteto, a um jornalista, a um encanador, o que eles têm em comum e todos responderão que tiveram na vida um professor, alguém que ensinasse, que mostrasse como um farol o melhor caminho. Muito obrigada por vocês não desistirem. Parabéns aí pelo seu dia, tá bom?